Olá você! Tudo bem? Eu sou o Rodrigo Venditelli. E eu sou a Maísa Venditelli. Do canal Família Venditelli. Nós estamos aqui no estacionamento. Fazendo o que, dona Maísa? Hoje nós estamos num programa um pouco diferente, né? Eu acho que dá pra contar aí nos dedos da mão quantas vezes que a gente sai de noite pra ir pra uma festa que fica até tarde. Nós não somos muito dessa. Nós não somos bichos noturnos. A gente gosta de dormir cedo. A minha cara de sono. Mas eu acho que a gente tem que se forçar também a sair, a viver experiências novas. Então nós conseguimos dois ingressos pra ir pra uma festa. Aqui em Portugal, o canal Fox mudou para o Star. O Star Channel. Então nós conseguimos dois ingressos pra ir nessa festa que vai ocorrer aqui em Lisboa. Nós não temos ideia de como vai ser essa festa. Não sei também como que vai ser. Eu sei que tem música. Não tem dress code. A gente não sabe se tem comida, se tem bebida. A gente tá indo. Ganhamos o ingresso e vamos ver o que tem lá. Eu sei que o ingresso é pras 23 horas. Eu não sei que horas que acaba. Eu não sei se tem comida, se tem bebida. Mas eu tô esperançosa que vai ser legal. É um lugar, pelas fotos, que é bem bonito. É bem bonito mesmo. Deixa eu pegar o nome aqui do lugar pra vocês terem uma ideia. Chama Pátio da Galé. Fica aqui na Praça do Comércio. A gente tem um estacionamento secreto nosso. Se você jogar no GPS, gente, Museu do Dinheiro, ele vai te trazer pra um estacionamento que é 24 horas. E tem sempre vaga. Eu nunca vim aqui e não encontrei vaga. Nunca, 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 nunca. A gente já veio aqui várias vezes e sempre tem uma vaguinha boa pra você estacionar. Então fica uma dica aí pra vocês quando vierem, né? Isso aí. Pra zona daqui, pro lado de cá. Essa dica é maravilhosa. Então a gente vai tentar mostrar pra vocês aí um pouquinho dessa nossa noitada. Olha, o negócio vai começar 11 horas. Um da manhã, no máximo, vai estar nós dois assim, um encostado na cabeça do outro, querendo dormir já. E hoje é sexta de carnaval. Então, aí que eu me forcei mais, ó. Tô toda trabalhada na lantejou. Tô trabalhada no frio mesmo, ó. Com blusinha térmica, uma blusa de lama, outra jaqueta. É, mas vamos lá. Eu acho que isso é muito boa. Espero que seja. Pois é. E aí a gente passa esse feedback pra vocês aí. A gente conta como que foi. É, pelo que nós vimos, nós vimos que tem várias festas da Fox, que agora é Star Channel. Que é da Disney, né? Que ocorre durante o ano inteiro. Então tem festa de Halloween, festa de verão. Então, se essa festa for boa, nós vamos ficar ligados aí também no Fox, que agora é Star Channel. Na página do Instagram deles. No próprio canal também, né? Que eles passam essas informações de quando que tem as festas, como participar pra poder ir às festas. Então, se for boa, a gente vai tentar ir em outras aí. Essa de Halloween parece ser bem legal também. Vamos ver. Vamos ver se é boa, né? Eu acho que vai ser. Vamos lá com a gente, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Bora! Vamos lá, vamos lá. A gente vai passando nos estandes e tem vários brindos. Aqui a gente vai pegar um patinho, tem balinha, teve um outro pin que a gente pegou ali e tá bem legal. Por enquanto, vai ver se é legal. Bom, e aqui a gente tem que descobrir onde tem três estrelas da AMA. Já achei uma aqui, tem uma luz negra. Tem uma outra ali em cima que a Maísa já achou. Tá no ar? Ali, 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 a terceira tá ali. Olha lá, tá vendo? Só com a luz negra que dá pra ver, ó. Dove. Obrigado. Obrigado. E, pessoal, olha que legal. Nesses estandes que você vai andando, tem todo um aparato aqui de iluminação, de luz, de neon e você vai tirando fotos. E aí, conforme você vai tirando fotos, as pessoas que estão aqui pra te recepcionar, elas te dão vários brindes. Aqui, esse aqui, por exemplo, é um que é patrocinado pela Audi. Tá vendo ali embaixo? Olha, Audi. E a gente ganhou umas gominhas e tal. Inclusive, depois a gente vai mostrar pra vocês o que a gente ganhou em cada estande desse. Não é só esse que tem. Tem vários outros estandes aqui. Por exemplo, tem aquele ali na frente, que é patrocinado pela Vortem. Do lado de lá, tem de comédia, tem de crimes. Então, assim, é bem interessante que você vai conhecendo também um pouco do universo aqui da Star Movies, da Fox, né? E também vai ganhando lembrancinhas, vai ganhando brindezinhas, vai levando esses mimos aí pra casa. Vou tentar me aproximar um pouco do lado de lá, pra mostrar pra vocês aí o que que a gente tem. Aqui vai acontecer a balada, né? Já tá bastante cheio, o pessoal tá chegando. Então, a tendência disso aqui é ficar cada vez mais lotado de pessoas. Ninguém ali tá tocando. Vamos tentar chegar aqui perto do estande de comédia. Olha aí, tá vendo? Tem a estrela ali. Aqui você ganha um patinho super fofo, gente. Super fofinho, uma gracinha. Aqui lá na frente é o de crime. Então, você pega uma luz negra e vai tentando descobrir ali aonde que tá o símbolo da Estela D'Am, que é o patrocinador. É uma cerveja. Esse aqui a gente ganhou uma pulseirinha brilhosa. Cadê a sua, dona Maísa? Olha lá. Estamos aqui de pulseirinhas brilhosas. Já já isso aqui provavelmente vai ficar todo escuro pra baladinha. Ih, meu Deus. Olha lá, o cara morreu. Tem um pessoal que é muito bem-humorado, né? Já já isso aqui vai tá tudo escuro e essas ruizinhas com certeza vão fazer toda a diferença aqui nessa balada. O teto aqui eu achei muito bonito, gente. Todo iluminado. Muito top o lugar, viu? Tá bem caprichado o evento aqui da Fox, que agora é Star. E aqui, pessoal, é a parte do bar. Tem algumas bebidas ali, o gin tá 8 euros, a água tá 2, refrigerante tá 2 também, tem uma cidra 2, cervejinha tá 8, só pra vocês terem uma noção aí dos preços. Aliás, aqui dessa festa aqui da Star, o Fox Star. Essa Amazônia que tá mais animada aqui com o pessoal, tá aqui em volta do bar. E tem aqui, aonde você grava um videozinho dançando, tem uma câmera que gira e aí você fica ali no palco dançando. Será que eu vou ter coragem de gravar esse videozinho, Dona Maísa? Ah, vai, vai. Será? Não sei. Não prometo nada pra vocês, mas eu vou tentar. Não sei, eu não sou muito de dançar, não sei dançar, mas eu prometo que eu tento. Não é não? Muito boa, muito boa a festa. Não sei, eu não sei. E olha que lugar emblemático que é essa super festa da Star Channel. Olha que lugar lindo que a gente tá, bem na Praça do Comércio. O lugar é realmente fantástico. Porque a gente já almoçou nesse restaurante aqui com a minha sogra. Foi sim, senhora. Foi sim, senhora. Esse é outro. Esse é outro? É ali na frente. É mais na frente então. Ah, realmente, olha, eu tô falando mentira pra vocês. Foi no restaurante mais ali na frente, pessoal. A gente tá no coração de Lisboa. Olha ali o arco da Rua Augusta. Aqui no Natal tem a árvore de Natal. Olha lá na frente, olha bem aqui, ó. Nesse rumo, a Sé. Santa Sé. Coisa mais. Eu passo de barco ali pra mostrar pros turistas, mostrar pro pessoal. O lugar é realmente muito top, né? Agora a gente vai ver se a gente arruma uma comidinha, porque eu não tinha comidinha na festa. Só bebidinhas. E aí a gente vai lá ver se a gente consegue comer. Vamos lá, vamos comer. E achamos um lugar pra comer, pessoal. Atravessamos a Pink Street e viemos aqui no Burger, mercado da Ribeira. A Ribeira fica perto do Time Out, só pra vocês terem uma ideia. Lugar super moderninho, super gostoso. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui dos brindes. A gente ganhou esse aqui na parte da comédia. Muito bonitinho, a Maísa tem o igual, né? Já sabe pra quem vai, né? Pro Sr. Coffee, o bebê luxo, o cofinho. Esse aqui foi naquela coisa do crime, né? Da luz negra. Então, essa pulseira aqui é super legal, que brilha no escuro. Esse brinde aqui na Audi. Como eu mostrei pra vocês, aquela parte lá no fundo, né? Do stand que a Audi tava patrocinando. São umas gaminhas super gostosinhas. Super gostosinhas mesmo. E esse negócio aqui que eu achei o máximo no stand da Vorta, hein? Por quê? Porque você abre isso aqui, ó. E aí o que que acontece? Você encaixa aqui na beiradinha da mesa. E aí a sua boca vai ficar pendurada aqui embaixo, ó. Tá vendo? Super discreto. Eu adorei. Super discreto. A Maísa amou de paixão, né? Nossa, eu adorei. Ainda na cor rosa, que eu adorei. Pois é, eu achei o máximo. Ó, acabou de vibrar. Ficou pronto o nosso alimento. Lá vai a Maísa buscar o papazinho. Enquanto eu termino de gravar aqui pra vocês os brindezinhos. Vamos ver. Esse foi os quatro que a gente pegou lá. Os quatro que eles estavam distribuindo. E como a gente é morto de fome, né? Viemos aqui nos alimentar. Deixa eu ver. A Maísa tá indo pegar o quê? Acho que ela vai pegar algum molho. Hã? Mostarda? Não, eu quero não. Obrigado. Ó, pra vocês verem. Esse lanchinho nosso aqui, ó. Custou R$19,80. São dois hambúrgueres e uma Coca-Cola. Tá bonito, baby? Falta coca, viu? Olha que lindo. Ele vem uma prensa aqui, olha. Que legal. Esse sanduíche que a gente pegou aqui, ó. Ele custa... Ah, ainda tem... Ok, R$8,90 a unidade. Chama Lumberjack. E o refrigerante, mas a gente pegou uma Coca-Cola de dois euros. Tem bastante. Olha, achei muito bonito mesmo, hein? Olha que gracinha. Vamos ver o que tem aqui dentro? Ó. Um bacon. Hum! Tá crocante o pão. Que delícia, pessoal. Muito top, hein? Bom, pessoal. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Essa foi a nossa incrível sexta-feira de carnaval aqui. É... Nessa Lisboa chuvosa e friosa, né? Tá uns 13 graus lá fora. Tá frio. Tá nevando na Serra da Estrela. É verdade. Tá nevando. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Assista os vídeos anteriores, que já tem muita coisa boa por aqui. Dê o seu joinha, o seu like, o seu gosto. Também deixe o seu comentário aqui pra gente. E, pessoal, eu não tô doido, não. No meio do vídeo, eu tipo... Tinha um casal ali tentando estacionar o carro na vaga que a gente tá. Eu falei, não, vamos sair. Estamos gravando o vídeo do Família Venditelli. Bom, como eu sempre falo em todos os nossos vídeos. Se você assistiu até aqui o meu, o nosso. Muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí de ter conhecido um pouco dessa vida não tão noturna, mas noturna. Não tão balada, mas uma balada. É essa vida aí que a gente veio passar essa sexta-feira aqui, beleza? É, a vida tem muita coisa que a gente não tem nem noção aí que tá rolando de festa. É festa pra todo quanto é lado. Como a gente não é muito fã de festa, a gente gosta de ficar mais em casa. É, o vovozinho e a vovozinha. É importante também a gente se forçar a fazer coisas diferentes. Sair da rotina, sair daquela sua... Daquele seu... Daquela sua bolha, né? Sair um pouco dessa... Desse mundo em que vive e conhecer o que existe ali do lado. Exatamente. Né? Bom, pessoal, todos os nossos vídeos são gravados em 4K. Mesmo esse aqui noturno, a qualidade fica um pouquinho estranha porque é de noite. Mas é tudo em 4K que a gente grava aqui pra vocês, beleza? Beleza. Então a gente se vê num próximo passeio, num próximo vídeo, numa próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!